Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma deliciosa geleia de amora. Aqui eu tenho 700 gramas de amora já higienizadas e aqui meia xícara de açúcar. Eu vou levar para a panela as amoras, vou ligar o fogo e vou acrescentar meia xícara de açúcar. Caso você tenha um paladar mais doce, você pode estar acrescentando até uma xícara de açúcar, tá? Se você quiser fazer com adoçante pra diabético, adoçante culinário, forno e fogão, aqui em casa eu utilizo um terço de xícara para não ficar muito doce. Vou deixar dar uma leve desmanchadinha para começar a mexer. Nosso açúcar já deu uma derretida, agora eu vou pegar uma colher e vou vir macetando elas. Porque eu gosto dessa geleia com pedacinhos, aqui a gente vai consumir com iogurte natural. Caso você não goste, você pode bater ela no liquidificador para ela ficar líquida, tá? Se você também tiver um amassador desse, dá super certo você amassar elas também, tá? Fica até melhor do que com a própria colher. Depois que eu amacetei elas, ela ficou nessa consistência aqui. Esse pra mim é o ponto. Caso você goste dele mais líquido, igual eu falei, você pode bater no liquidificador. Aqui a gente gosta de sentir os pedacinhos. Aqui a minha eu deixo cozinhando por mais ou menos uns 10 a 12 minutinhos, tá? Que é tempo do nosso açúcar virar calda e fazer a nossa geleia. Ela começou a subir, ó. Ela começa a fazer ponto de fio e pingar bem grusso, olha lá o final. Você vai perceber que o barulho dela fica um barulho bem diferente de quando ele começou a ferver. Eu vou desligar o fogo. Vou esperar esfriar e vou transferir para um pote. Lembrando que quando ela esfriar, ela vai criar um pouco mais de consistência, tá? A minha geleia, depois de fria, eu vou conservar elas nesses potinhos aqui. Eu vou reutilizar. Aqui eu tenho um potinho de maionese e um potinho que veio com doce de leite. Também pode ser potinho de vidro ou algum outro potinho que você tenha na sua casa. Você pode pôr na geladeira, que ela vai durar em média de 10 a 12 dias. Porque aqui não tem espessante, é um produto realmente natural. A única coisa que tem aqui, além da fruta, é o açúcar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês forem novos por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.